Se nunca foi como eu quis Por que será que agora ainda pode ser? Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho que não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não dou para ir pra escutar Suas desculpas demoram Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente engana Vai com outra pra cama E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final É o tocha Se nunca foi como eu quis Por que será que agora ainda pode ser? Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho que não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não dou para ir pra escutar Suas desculpas demoram Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente engana Vai com outra pra cama E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Quem não tem ciúme não ama Somente engana Vai com outra pra cama E acha que é normal E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final